O ano era 2018, estava uma confusão no Brasil, porque era ano eleitoral, e como eu havia falado, tudo estava muito confuso, principalmente para mim. Uma cidade de 10 mil habitantes, eu trabalhava num lugar onde realmente eu era uma meio que evidência, então muitas pessoas me conheciam, eu era vinculado a uma igreja onde muitas pessoas me conheciam, então eu me tornei meio que um destaque ali. Eu lembro de uma vez que eu postei um stories no Instagram, e o stories deu quase 3 mil visualizações por uma cidade muito pequenininha, era muita gente querendo saber onde eu estava, e onde ele estava, e se estava com ele. Então isso começou a trazer muito transtorno, não só para mim, principalmente para ele também, e aí eu tive um distanciamento de alguns dos meus irmãos, porque eu não queria entrar nesse assunto, e eu sinto que eles também não queriam, e eles também estavam sofrendo, porque eles ouviam muitas piadas nos lugares onde eles trabalhavam. Eu já não sentia mais que a minha cidade era minha, aquele ambiente era meu, uma conversa da gente sair da cidade. De início a gente pensou em ir para São Paulo, e aí eu me lembro muito bem o motivo, que a gente não foi, eu queria voltar para o Rio, porque eu queria voltar para a carreira, buscar a carreira, e ele não estava muito afim, e eu não estava muito afim de ir para São Paulo, então nós decidimos ir para Lisboa, Portugal, viver essa nova aventura, que foi muito difícil no início, extremamente difícil, porque ele trabalhava num lugar onde ele era referência, eu trabalhava num lugar onde era referência, de repente a gente chega num país onde a gente tem que começar do zero, morar em república, e todo novo, a saudade da família, e quando você troca real por euro, você fica sem dinheiro nenhum, quando você chega, foi muito difícil para mim. Então nós recomeçamos a nossa vida de uma maneira muito brusca e muito dolorosa. E um dia ainda eu trago um vídeo para quem quiser saber sobre esse assunto, de como foi a nossa mudança para Portugal. Mas não foi uma mudança desejada por mim, acho que nem por ele, acho que foi a oportunidade que apareceu e a gente saiu. Eu saí com muitas tristezas dentro do meu coração, referente a amigos, referente a algumas pessoas da família, e foi realmente extremamente difícil. Não tem como expressar muito aqui, agora. Apesar de já fazer praticamente 5 anos, ainda assim é muito difícil falar sobre o assunto. E todas as vezes que eu entrava nas redes sociais, que eu entrava no perfil de pessoas, que foram meus amigos, que participaram de eventos comigo, que participaram de acampamentos comigo, pessoas que eu emprestei roupa, pessoas em que eu emprestei dinheiro, simplesmente me jogaram numa lata de lixo por algo que nem pertence a eles, por mim. Era muito difícil, era muito difícil abrir as redes sociais e ver que essas pessoas davam indireta, faziam postagem com indiretas de versículos bíblicos. Eu recebia mensagem de pessoas falando que orou uma noite inteira por mim, que foram na vigília no monte e que Deus falou com elas que se eu não retornasse, a minha alma estava condenada e eu iria para o inferno. E pior ainda, eu conhecia a verdade e ele não, então eu pagaria pela alma dele. Pessoas que me mandavam fotos nossas e falavam, lembra desse tempo, como que você era feliz. E passando por tudo isso, em outro país, ao qual você levanta às 7 horas da manhã e chega em casa meia-noite, era muito difícil ver pessoas da sua família, não a minha família íntima, que são os meus irmãos, mas pessoas da minha família fazerem comentários dando indireta que existia uma vergonha na família ou comentando mensagens de Silas Malafaia, de Marco Feliciano, de André Maladão, de que é isso mesmo, a homossexualidade vai para o inferno, homossexual, não tem Deus no coração. Era muito doloroso ver tudo isso. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que se eu não retornasse para a minha cidade, se eu não retornasse para o seio do Senhor, quando a minha mãe soubesse de tudo o que aconteceu, ela iria morrer e eu iria pagar muito caro pela morte dela. E os meus irmãos não tinham brilho mais nos olhos deles, porque eu tomei a decisão que eu tomei e a culpa era mim. E eu ficava muito triste quando eu sabia de notícias que pessoas estavam zoando ou dando indireta para os meus irmãos. Tipo, a moda agora é virar gay e morar em Portugal. Eu dava um passo para frente, que era, oi Deus, tudo bem? E três, quatro, cinco para trás. Mas ao mesmo tempo, eu recebia mensagens desses meus amigos, que também são evangélicos, e que me confortavam grandemente, que não me julgavam, não apontavam o dedo. E aí tudo começou a mudar na minha vida quando chegou a pandemia, em 2020. Quando o mundo inteiro parou. E eu tive que ir para o hospital, em Portugal. Eu tive que ficar oito horas dentro de um hospital. E quatro horas tentando ali respirar, tentando sobreviver. E depois, quando eu saí, pela aquela porta, que eu olhei aquele sol que estava brilhando, eu olhei aquele passarinho cantando, eu olhei aquela árvore balançando, eu falei, cara, eu saio de um hospital. E quando eu olho, ele estava parado na minha frente, na porta do hospital, com os olhos vermelhos, porque estava chorando, preocupado, e veio na minha direção e me abraçou. E aí eu senti o que é o amor. Eu senti que valia realmente a pena estar vivendo tudo aquilo. E aí logo em seguida, eu tive um contato a mais com os meus irmãos, e eles entenderam tudo o que estava acontecendo. Porque a pandemia serviu para muita gente pensar e refletir. Outras não, outras são más mesmo. Mas para a minha família e para mim foi um momento de conexão. E vale a pena dizer que eu sou muito, muito amado por eles e muito bem recebido por eles. E eu só quero terminar dizendo aqui, que hoje eu fiz as pazes com Deus. Com esse Deus que realmente eu acredito. Com esse Deus que realmente eu amo. E com esse Deus que realmente ama a todos. Independente de qual religião, independente de sexualidade, independente de cor, de raça, de credo, independente de qualquer coisa. Deus ama. Todos nós. Deus não vai lançar ninguém no inferno, apesar de tantos pregadores e políticos e governadores falarem sobre isso. Não, Deus é amor. E eu entendi isso. Que Deus é amor. E eu espero que você que chegou nesse vídeo aqui, entenda realmente isso. Entenda realmente o seu tempo de entrar na piscina. Igual eu falei antes, o meu tempo foi hoje de falar sobre esse assunto. Mas foi um tempo vivido. Com muitas dificuldades. Que eu resolvi achar melhor não trazer aqui. Porque eu não quero falar só de tristeza. Eu quero falar de força, de conquista. De que eu sou importante. Que quando eu olho no espelho, eu me sinto lindo, maravilhoso. Que quando eu ajoelho para orar, eu sinto extremamente a presença de Deus sobre mim. E que hoje é espiritualidade. Não é mais religião. E é isso. Eu quero que você entenda isso. Entenda o seu tempo de entrar na piscina. E quando chegar o seu tempo de entrar na piscina, que você mergulhe. Ainda que você tenha um metro e cecino. E a piscina seja de dois metros. Dois metros. Mergulhe e vive. Porque você vale a pena. Vale a pena ser você. Vale a pena viver. É muito bom viver. E é muito bom amar. E é muito bom ser amado. E é muito bom você acordar. E sorrir. E como disse a minha irmã há uns dias atrás. É muito bom ser feliz. É muito bom se sentir pleno e completo. E hoje eu me sinto isso. E quando eu penso e dou um passo para trás. Porque ainda assim tem dias que a gente pensa e dá um passo para trás religiosamente. Eu penso, respiro e paro. E eu dou 4 ou 5 à frente espiritualmente. Entendendo que eu sou importante. E é isso. Espero que esse vídeo de alguma maneira simples, direto, serviu para você que faz parte da comunidade LGBTQIAPN+. Que foi lançado fora. Que teve as suas fotos deletadas. Que foi removido do WhatsApp. Que foi expulso ou não da igreja. Ou se sentiu no desejo de sair. Porque aquele convívio não fazia mais parte de você. Você que foi menosprezado por pessoas da sua família. Ou que não teve um bom dia. De alguém muito importante para você. Ou você. Que foi muito maltratado quando era criança. Ao ponto de colocarem uma folha atrás das suas costas. Escrito mulherzinha. E juntar um monte de colegas. E ficar apontando o dedo para você. E você se sentir apavorado. Você que foi deixado de lado pelos seus amigos da sua rua. E hoje você olha para eles. E você não julga mais. Porque também eles eram crianças iguais a você. Eles só reproduziram o que eles ouviram e viveram dentro da casa deles. E é isso. E se alguém algum dia. Ainda no dia de hoje. Continuar fazendo tudo isso com você. Eu só vou dizer para você. Bater a porta. E ir embora. Porque pessoas assim realmente não merecem o seu amor. Você pode ter. Você ouve os seus melhores amigos cristãos. Igual eu tenho. E eles simplesmente te mandaram uma mensagem. E oi. Como que vocês estão? Estou morrendo de saudade de vocês. E para eles não importa. Sabe por quê? Não importa o que está aqui dentro. O coração. Não importa o que está aqui dentro. E só para finalizar. Em nenhum momento eu estou falando mal de igreja nenhuma. Não estou falando sobre igreja. Estou falando sobre espiritualidade. E eu quero muito que você entenda isso. Fica aqui o meu relato. Simples. Direto. E com esse sorriso no rosto que hoje eu tenho. E que eu luto para continuar tendo. Um abraço. Tchau, tchau. E quando chegar o seu tempo da piscina. Ainda que demore 30, 20 anos. Ou que você ainda está no processo. Mergulhe. Mergulhe fundo. Porque Deus te ama do jeito que você é.